Momento Positivo Altice As coisas boas acontecem mais ou menos por acaso. De repente, sem eu perceber muito bem porquê, há um dia ou há um determinado momento em que as coisas estão certas. E não há propriamente uma razão para essa positividade. Feito por uma série de acumulações de coisas, claro, não é por acaso. Mas de repente parece que nesse momento está tudo certo. É uma coisa que não tem propriamente legendas. É porque eu percebo que as coisas estão bem e acho que isto acontece a toda a gente. Há um sentido possível para isto e há uma alegria possível em estar aqui. Há momentos em que se tem a sensação de que isto vale a pena. Acho que isto é uma experiência comum a toda a gente e é uma coisa muito simples. Quer dizer, no fundo é o facto de estarmos vivos e isto ser muito bom. O meu momento positivo é entregar-me às coisas e estar vivo. O meu momento positivo é entregar-me às coisas e estar vivo. E aí